Fica na frente arrombado, o que que ele falou? Ouvir Falou o que arrombado? O que? Falou o que? Chamei mesmo cara, você quase me atropelou, tá maluco porra Fica na frente isso, sou trouxa do caralho Fica na frente Fica na frente, fica na frente Fica parada ai Fica parada ai caralho Fica na frente ai arrombado Fica na frente ai caralho O que é arrombado? O que é arrombado? O que é arrombado, só falando? Eu vou te atropelar desgraçado Tá dando sorte Ai ai otário, toma esse bandão de carro Que isso meu deus Olha o karma Ai ai Por que que você ta rindo? Ela foi apropelar o moleque voando carro Fica parada Fica parada Fica parada Entendi, entendi Então vambora, só me seguir Bora, vambora Sem pressa viu pessoal Fila indiana é assim como a gente fazia na escola né? Exatamente Filinha um atrás do outro, tá ligado? Não precisa ficar do lado Ah então só seguir ai Segue o bonde ai É só seguir, é só seguir É só seguir Vambora Saiu da fila Foi namorar Perder o lugar E a musiquinha pra puxar agora na filinha Cadê? Pode deixar comigo Puxa vai Então vai 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 Calma o cara com o cabelo vermelho aqui vai puxar arrombado Calma 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 Puxa Então vai então Vai Quem vive no mar Calma ai ó Nossa Continua ai Militar? Militar? Caralho Militar caralho? Ih caralho Pode ser Quem vive no mar Nabacaxi Bob Esponja Caça-caçada Bob Esponja Caça-caçada Bob Esponja Em cima da linha no meio de campo vai Vai parar Vira todo mundo em cima da linha no meio de campo Olhando lá ó Olhando pro bar Olhando pro bar Olhando pro bar Tô vendo que aqui tem uns caras sinistros hein véi Aqui tem matador Aqui tem matador Vem Olha minhas costas aqui olha minhas costas aqui olha minhas costas aqui olha minhas costas aqui O que que tem nos suas costas? O que que tem ai? Aqui ó Aqui ó Isso aqui você acha que não é de matador não Eita cara Eu sou é doido Eu sou doido Cê é doido caralho Eu sou é doido É isso caralho Não é hospício né É o tipo de doido caralho Doido não é o que tem que procurou Esse outro aqui tem tubarão no peito Que que tem tubarão irmão? Por que eu matei na mão Por que aqui é um espanta tubarão Matei na mão dois tubarão Matou dois tubarão na mão? Na mão Esse aqui ó O primeiro eu peguei esse, matei o martelo que tá aí, ó. Depois esse tubarão martelo eu peguei e matei o outro, dando martelada com o tubarão martelo. Caralho, aí sim, hein, doidão. Eu vou até meu nome. Tá, que pariu, doidão. Aí também tá com o tubarão, fez a mesma coisa, irmão? É, ó, você pode ver que onde eu misturo, ó, eu vou contar a história, né. Tubarão no meu peito esquerdo, né. LS no peito direito, Los Santos, ok? E dead embaixo, ou seja, fui fazer uma viagem na cidade de Los Santos, fui dar um mergulho, mergulhei atrás do tesouro do Dark Rogers, certo? Ah, não, tô com o cara da história, não, para, 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 para. Meu Deus, só fica até amanhã, irmão. Tá de boa, eu tô entendido já, é isso aí mesmo. Aí o meu braço direito, você pode ver assim o sol, né, claro, porque era um dia de muito sol. A minha nuca esquerda, você pode ver uma aranha. Nuca esquerda? Tá bom, irmão, tá bom, tá bom, tá bom. Nuve picado por uma aranha. Tá bom, cara, e esse aqui, irmão? E esse da tatuagem no seu peito tem que ter uma caveira. Isso aqui eu sou coiote, eu sou doido, eu não posso ver polícia, eu já fiquei doido de catiça pra atirar. Eu gosto de dinheiro também, porque eu sou doido, sou coiote. Você é coiote, você é doido, caralho? Dá uma rugida aí, coiote. Cadê, qual que é o rugido do coiote? Caralho, faz, 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 faz. Que o que é essa, caralho? Caralho, 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 caralho. Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho, caralho. Eita porra, é isso, caralho. Boa, caralho. E tu, irmão? Sou doido. O que que tu tem o picolé aí desenhado, caralho? Matador de recrutador de picolé, saiu? Como é que é a situação do picolé aí? Matador de recruta, como é? Matador de novinho ali da polícia, sabe? Novato. Você é atrasado novinho? Aê, fora, caralho. E aí, irmão? Opa. E tu, sou em tatuagem, polícia? Deixa eu contar a minha história, pô, cala a boca, eu contou tudo pra tu, eu não posso contar a minha história também. É, conta, mas curta, vai. É curta, pô. Respeita a manhinha, pô, manhinha não deixa fazer a tatuagem, tá ligado? É isso. E vitamina C, que você tá precisando, pô. Manhinha não deixa fazer tatuagem, é isso, encurtou manhinha, tá certo, tá certo, irmão. Pode crer, irmão. E aí essa tatuagem no seu peito, irmão? Essa que tem uma cartinha aí. Aí tá parecendo o meu caderno, né? Você joga muito baralho, irmão? É isso? E esse braço todo pichado aí, irmão, todo preto, por que isso aí? É a tendência. É a tendência? Ai, caralho. E esse monte de negócio de música aqui, tu é cantor, irmão? Falei que gosto de ouvir, não, de cantar. Ah, pô, de caralho. Aí é na cara, né, velho? Aí sim, pô. Só a resposta pronta, pô. Coisa de coxa do caralho, irmão, cuidado, tio. Isso é a resposta de coxa, que eu tô ligado, tio. Não colhe palhaço nas costas. Ih, caralho. Aí sim. Isso aí é de rena, é de rena. É de rena, é de rena? É de rena. Vou jogar uma parada líquida nas suas costas. Será que sai isso aí, irmão? Deve sair, doidão. Isso aí, isso aí é o seu aqui na barriga, irmão. Uma menina com máscara. Que que é isso aí, tio? Não, isso aí é porque a mina só porque... Dinheiro, né, pai? Pegue um minuto. Não. Ela falou... Ela falou o seguinte pra mim. Hum. Que era uma coisa, mas chegou lá era outra, entendeu? Pegueu dinheiro, entendeu? Oxe. Interesseira do caralho. Ah, achei que isso aí. Pai, então você tem dinheiro. O que que você tá numa favela? Achei que você achou que era a mina, mas era a mina. Mas ela levou tudo, tá ligado? Ela abandonou porque ele não tem dinheiro, né, pô. Aí tá, pô. Aí sim, doidão. Caralho. E aí, irmão? E tu? Com essa arma cruzada e embaixo tem uma caveira com máscara. Que que é isso aí, tio? É que eu peguei o policial, mato ele, enfio uma pedra dentro da boca dele. Tem que poder sair. Ah, caralho. Aí sim, caralho. Aí sim, doidão. Quantos? Quantos? Já foi? Já foi três aí atrás, então. Na batata aí, ó. Eita, caralho. Ah, eu também tenho, hein. Fica esperto aí. Tem porra nenhuma na batata aí, irmão. Mas tá nas costas. Tem morretilhas aí e tropiçou, né? É, e ele. E aí que o Pedrinho já foi entre nós. E tu, recruta da civil? Que que tu tá fazendo aqui, tio? Sem tatuagem? Isso aí, porra. Eu sou morador aqui, tá ligado? Ei, já tá pegando o info pra tempo pra caralho. Pode crer, irmão. Nesse chinelinho seu aí, não tô entendendo a porra nem o que cê tá falando, irmão. Fala pra dentro. Não, pra fora, porra. Eita, porra! Caralho, calma aí. Vai começar o culto, vai. Ah. Eu sou morador aqui, tá ligado, morador. Tá ligado, irmão. Pode crer. Não tá dando interferência. Você escuta aí, irmão. Tá foda, né, irmão? Cara, passou satélite aqui agora da interferência, irmão. Fala um pouco dessa tatuagem aí, irmão. No seu pescoço. No meu pescoço? É. É que foi um policial da civil que eu matei. Ué? Mas que que tem aí nesse pescoço? Aí ele tatuou você? Foi o policial que tatuou ele, hein? É, esse que tu vai ver, cara. Tá escuto LB, irmão. É, eu acho que era as iniciais do serviu então. É, inicial da polícia, cara. Tu deixou o tatuador fazer tatuagem sem tu ver, cara. O que que tem nas suas costas aí irmão? Nas minhas costas não tem nada. Tem nada tio? Na batata nada? Nada tinha. Ah pode crer. E tu o irmão do Zé? Dá um papo tio. Dá um papo. Por que que tu não tem tatuagem arrombada? Ah tá muito caro né, eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro, coisa de coxa da porra tio. Nada, nada irmão? Ah não, tem uns milhas aqui. Tem o que? Tem uns milhas aqui. Milhas o que irmão? Dinheiro aqui. Dinheiro cara, foi tatuagem arrombada. Já matou alguém arrombado? Lógico né. O que é isso? Matei coxa já, já matei coxa. Já matei o exército lá já, já matei o exército. Pode crer, você é matador então. É lógico, é o psicopata aí. Pode crer, é isso caralho. E tu irmão, explica sua tatuagem para nós. Olha o papo. 2M4 aqui, pô. Dois coxa que vieram me parar. Pô, desce tu por causa do tio. Mas cê tá ligado que foi a 2M4 né? Aí é uma 2M4 vai. O cara fez errado para tu vai. Os caras vieram me parar. Desce aí mano na cabeça. Pô, peguei logo uma pedrada na cabeça. Dá uma pedrada? Pedrada, tio. O cara é doido. Caralho. Aí sim, doidão. Não, vamos indo, vamos indo. Vai lá tio. Eu olhei uma pedrada na cabeça dos dois. Peguei as armas dele e meti o pé. Aí quando eu fui saber, era dois comandos. Comandos da Polícia Militar. Aí tu pegou logo dois comandos na pedrada tio? Caralho. Tu é sinistro doidão. Não, mas eu compro uma coroa assim. Aí tu botou esse negócio de rei aí pra que irmão? Pra coroa. Comando. Os caras comandos. Pode errei. Então se homenageou os caras como um rei então? Aí é foda, irmão. É que ele que ia ser comando um dia. Ah, é. Tem até duas coroas, pô. Uma até na o olho. Ali na sobrancelha. É o nao, é o nao. Se puxando, não. Dá um papo, Cabejo Cotonete. Dá para nós aí. O que que tu tem? que que tem manda aí não tenho nada nunca fez nada irmão nunca fiz nada não sei atirar não sei da fuga não sei nada sabe de nada caralho sei de nada que que tu tá fazendo aqui só arrombado a vim tentar ganhar a vida aí pô aprender a vida é a cara vai fazer curso porra eu sou ruim no tiro eu sou ruim na fuga mas sou mais esperto que esses cara tudo aqui junto ai eu quero ver então tu é espertão vamos lá resolve algum problema para nós aí tio vai lá o problema é o seguinte tem 15 cabeças aqui tá ligado e eu só tenho 8 armas como é que eu faço você quer dividir as armas é cortar no meio isso você dá 8 armas para 8 pessoas e deixa o resto tudo aqui porque é tudo mala que não sabe atirar isso é uma porra aí na cara irmão é não nem sabe o que que tá fazendo aqui que é para mandar agora né pede pede não sabe porra nenhuma né irmão nada nada eu sou ruim não sou não vou mentir aqui não pô se soltar na minha mão vou morrer é isso pô então você tá no lugar certo essa é a verdade essa é verdade tá safe você tá no lugar certo agora não fica igual esses cara aqui não pagando de bandido que matou não matou nada matou nada matou nada tudo mentiroso tudo mentiroso eita porra é ele fala que é mentira porque ele é policial e sabe dos que morreu não dá um papo irmão fala um pouco para tu porque que esse olho vermelho qual que é a situação do olho vermelho acabei de fumar um baseado né não irmão não é impossível velho só se tu pintou o olho irmão é porque tava da braba pô da braba tava da braba carai irmão entendi por que você não tem tatuagem coxa eu não tenho tatuagem porque ainda não tive dinheiro e nem tempo para isso mano tava fazendo uns corre aí dando fuga dos cana aí tá ligado caramba você tem quantos anos irmão oi tem 25 pra fazer a parada não teve tempo a gente ficar na pista aí os cana quer enguiçar nós pode puxar aí o proceder aí eu tenho até passagem pela polícia já vou puxar com o seu coxa puxar carai entendi tá de boa ah mas nós temos tá ligado vocês tem contato lá dentro tem contato porra você tem contato como é que esse papo carai ele é de doido hein vamos lá irmão qual que é teu nome tio irmão bartolomeu a idade 21 anos 21 anos calma aí nasceu aonde nasci em são paulo nome do seu pai de sua mãe nome do meu pai jonathan e sua mãe elisa entendi já foi preso já fui quando você tem vinte e um nome do seu pai jonathan sua mãe elisa pode crer irmão foi preso aonde já foi preso lá no presídio principal pode pô pelo que preso por fuga aí depois fui preso de novo por fugir da cadeia e depois eu fui preso de novo por fugir de novo da cadeia cara porra irmão tu fez um combo de trouxa aí irmão cara aí quanto que de multa que deu isso aí irmão é foi aquele dia lá que eu falei pra vocês deu cento e oito mil carai mano aí é foda aí te boto na rua pra você roubar nos caixinha tá ligado a situação é tu tá de faca roubando caixinha vem polícia sua moto quebrou que que tu faz depende se o polícia tiver perto de mim um ao ponto de eu conseguir meter a faca aí talvez eu meta a faca se não se tiver muito longe ele vai tá armado não vai ter o que eu fazer saio pelos becos quero ver se polícia me achar que é rato de rua e tá boa aí sim qual o nome da tua mãe mesmo elisa seu pai jonathan entendi seu nome bartolomeu é isso cara e agora para terminar uma música quem vive no mar abacaxi bob esponja cara esponja caça-cadrada espera ali atrás ali irmão atrás de mim ali na linha não atrás de mim não sou arrombada lá atrás lá na linha na casa azul verde aí tá bom tá bom teu nome tô sua idade o nome da sua mãe seu pai meu nome é roger 22 anos o nome do meu pai é benjamin nome da minha mãe é miste cara eu sei que você ia falar outra coisa não sou a mãe pode crer irmão é já foi preso já não não ué já não cara não já não perdi tá já fez uma coisa do crime sempre né sempre estudou onde irmão na escola da vida e escola da vida nunca foi para a escola não irmão fui pô mas então aonde estudou cara até a segunda série lá na baixada da baixada do rio mesmo irmão sou mesmo quando seu pai é de bem já mim sua mãe mist pode crer irmão isso que é fato que até vagabundo eu tava notando essa aí já mas tá de sim que se esse daí tá doidão esse tá doidão vai ó 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 você tá doido já vai vai Vai, irmão, desembucha, nome. Meu nome é Gustavo, mais conhecido como Coyote Matador. Matador? É, ué. Maravilidade. Eu vim de três anos só de cadeia. Só de cadeia? Só mais que eu vinte e quatro. Ué, caralho. Vinte e quatro idade e vinte e três de cadeia. São dois dois de menor. É o quê? São dois dois de menor, são dois dois de menor. Entendi. Então onde é que tu veio, pai? Eu vim de São Paulo, já de Laranjira. Entendi. Tá gostando do Rio? Tô gostando, é que é um lugar ambiente bom, é que eu gosto de matar, é que eu sou doido. Tô gostando do ambiente, é um ar respirável. Entendi. O Rio, você está mostrando essas armas pra mim, eu tô ficando é doido. Ai, é boda. Eu tô puxando o PT pra matar um policial. Que isso, o cara tá fissurado daquilo, cara. É isso? É o K9, é o K9. É o K9, cara. Tá, 23 anos de cadeia, o que é que tu fez nesses 23 anos pra ser preso? Estelionato. Assassinado. Caralho, fez isso com um ano, velho. 55, 57. Com um ano você fez isso, irmão? Não, 23. Não, 23. Ele encontrei 23 anos preso, e tem 24 anos, então aí fez com um ano, pô. Ah, entendi. Melhor, isso aí foi influência da rua, é influência da rua. Caralho. Caralho. O que mais? É muito pouco, pai. Agressão aos policial, agressão aos policial, estelionato, golpe, traiçoeirismo, anterior bot do, tac, o chão ao construtor. Porra, é essa? Eu nunca ouvi isso na minha vida, o que é que você falou aí? Estelionato. Não, o outro, o outro. O último. Aston, body, bet. O que é esse, explica? É bote de aposta, entendeu? É lavagem de dinheiro, porque eu sou fechado, eu sou fechado por corrupção. É uma história muito ruim, monstro, eu não posso falar senão eu choro. E não sou pai e sua mãe? Bawiris Regina. Tá, tem irmão? Tenho, tenho, mas morreu já. Nome? Tinha. Cleitomar Antonieto. Nome da tua mãe? Regina. Caralho. Regina, Regina. Tá falando do teu irmão completo, como é que é? Meu nome completo é Gustavo Esquilo. Não, do teu irmão. Filho do cafunho. Claudomiro Antonieto. Tinha mais um aí no meu irmão. É daquele. Meu pai era um doido aí, ele fazia filha noia. Ixi, caralho. Pode ser incrível, irmão. Vai lá, tiozão, vai lá. Eu tenho tique, eu tenho tique. É isso, cara. Caralho, esse cara vai... Estranho isso aí. Eu quero uma música. É, é, tu, vai. No Jackal Spin... Calma aí, calma aí. Vai. No toque dos drags perder pra spin, vai virar mochilinha, vai dar refletida pra prender os botes, só se comparar. Antes acerta, acabar a gasolina, só piloto o gol, manda a pedaleira parar, se a tua paixão não é brincadeira, dá-se, tá na bota, a foguete é veloz, pele é concluída, um a zero pra nós. É isso aí, rapaz. Caralho, aí sim. Vamos embora, vamos embora, que nós é cantor também, nós é doido. Eu tô vendo, é isso, caralho. O remédio ali, eu tô um pouquinho mais calminha aqui, é porque o remédio é da cor do meu braço, aqui é preto. Eita, porra, tá já preto, é isso. É, tá já preto, porque é pra me controlar, mas eu tô melhor agora já. Tá ligado, agora é tu, irmão. Vou puxar o piquezinho da rijota, tá ligado? Demorou, vai. Não ainda, pai. Então, é aquilo. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Aí, ó. Tá bom, vai lá, caralho. 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 Tá, porra. Do nada, tá pedindo insta aí já, irmão? Calma aí, irmão. Calma aí, doidão. E tu, arrombada? Puxa a musiquinha pra nós aí, vai. Deixa eu ver. Aí é foda, irmão. Só puxa a música, irmão. Só puxa a música, doidão. Dora, 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 veintureira. É coiote 5-9-10. É só isso que eu lembro mesmo. Só isso, caralho? É claro que eu gostava dela, não. Cara, tanta música tu puxou uma dora, irmão. Um bilhão de músicas do mundo aí, pô. Entendi, irmão. Então agora canta uma musiquinha pra nós aí. Matar o polícia é a nossa meta. Fala pra nós quem é o poder. Mente criminosa, coração bandido. Sou fruto de guerras e rebeliões. Comecei menor já no 157. Hoje meu vício é roubar. Nananananananana. Formado na faculdade criminosa. Arramento pesado, ataque soviético. Que isso é o bonde do MK. Passa a polícia aqui em cima. É isso, cara. Copter. Dá uns coxas em cima aí já. Solta um. Solta aqui na minha mão, pô. Pode ir, irmão. Pode ir. O que vocês coxas estavam rolando aqui em cima, meu tio? É da polícia, essa polícia. É da polícia. É da polícia. Tem polícia aí na porta aí também. O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Vai. Tá de boa, tá de boa. Tá tranquilo, tá tranquilo. Ai, né? Caralho, já acabou na torre, tio. Que isso? Caralho, tá de polícia, véi. Tem coxa aqui, tem coxa aqui. Certeza, véi. Não é pra dar, não é pra dar. Certeza que ia ter isso aqui, véi. Quem tá ogemado, ajude. Ô, drone, tenta pegar visual do Fora de Doid, drone. É o opressor mesmo? É o opressor, opressor. Vai, 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 vai. Esses policiais tão me atiçando, eu tô ficando. É doido. Bando de coxa, tem civil. Morde um policial aí, cara. Tô me atiçando, seus coisos, seus golzão. O cara vai desmaiar aí, ó. O cara vai desmaiar aí, ó. Senhores, senhores, cessa, cessa, cessa. Olha só, eu quero os senhores todos em linha aí. Eu quero uma linha única, lado a lado, ombro a ombro. Eu fui claro. Eu fui claro. Vocês aprenderam agora há pouco, exato. Agora que eu vou cruzar a garganta. A linha do meio do campo aí, ombro a ombro. A casinha pra nós, rapaziada. Olha isso daí, tá com cheirinho. É, tem civil aqui no meio, hein. Tem civil no meio aqui, hein. Certeza que eu aqui. Ai, ô, sem tatuagem. Pode usar o gemão pra mim. Eu descobri quem que aguentou. Eu vou ficar, é doido. Eu vou arrancar garganta. É, ô, sem tatuagem aí, né. Comandante. Eu vou dar no suco, hein. Segura, segura. Vou te matar, moleque. Quem tá com coisa errada, se acusa agora e vai pro gol ali, ó. Pra aquela região do gol. Se acusa agora. É gol, é gol, é gol. Vai pro gol, vai pro gol. É gol, é gol. Vai pro gol, é gol, é gol, é gol, é gol. E caiu mais um, é isso, caralho. Não, os indivíduos aqui que tão armados aqui tão bem tranquilos, viu. Tô armadão, irmão. Mas é mó de boa. Tô armadão, tô armadão. Mas é de boa. Tô armadão, tô armadão, tô armadão, irmão. Armadão, mas você tá fazendo uma bengala. Cala a boca, irmão. Só pra quando eu falar, beleza? Eita porra. Caralho, toma. Caralho. Vai, você tá falando da corinha aqui, ó. Dá uns tiros por isso, caralho. Dá pra ele. Tá bichurucco? Tá já preto, deve tá doido lá, velho. Tá louco, coiote. Não. Dá a cor. A gente falou, né? Os caras não dão oportunidade, né, velho? Vamos lá, dos senhores aqui que tão com coisa errada. Quem que é o responsável aí? Ah, ninguém, doutor. Do morador aqui, Doutor. Ninguém, né? Todo mundo é morador, né? Ninguém se acusa, né? Todo mundo é morador aqui. Todo mundo é morador aqui. Qual foi? Cheguei a escola foi. Que onda é essa, meu irmão? Tá foda, irmão. Tô boadão. Que isso, de novo? Caraca, vocês gostaram de passar a mão em mim. Vai, ele vai. Isso aqui tinha que dar errado, né, porra? Anunciou no Instagram, porra. De novo, eu fui me enxar três vezes. Calma, calma. Calma, você aqui, me acompanha. É, você tem que achar alguma coisa, irmão. Vai, você, o do carequinha. Vai, primeiro que ele. Vai, você, o do meu carro. Achar três, esse crânio seu, porra. Caralho, eu tô te digo, porra. Deu muita merda, doidão. E essa chave bicha aqui, porra. Meu irmão, acabei de falar de ficar pulando aí. Vai limpar a unha. Se não pegar uma puta da rua, você também vai limpar a unha, então. É porque chave bicha é mais fina, né? É porque assim é fácil, doutor. Vem sozinho. Meu caveiro, já foram revistados esses daqui? Então, vamos me candidatar aí, velho. Quem que tá por dentro aí do recrutamento? Todo mundo, doutor. Todo mundo tá aqui dentro, doutor. Quem que é? O recrutamento é de quê? É de todo mundo, porra. É pra virar bandido. Pra virar bandido. É, exatamente. Você que é o líder dessa porra toda, então. Não, não. Nós tá aqui pra virar também, porra. Quem que é o líder? É o Lorante, então. Não faço ideia. Tem um mau cara de playboy, doutor. É. Como é que eu vou ser livre de alguma coisa? Não, mas você tá no meio, né? Eu não julgo pela aparência, não. O jogo é pelo ato. Quem tava armado? Quem tava armado? Esse menor aí. Vários, vários. Esse menor. Também, também. Não, não, não. Tem 18. Qual o armamento que você tava carregando aí? Só uma 12. Uma 12. Sim, sim. É pra se proteger, né? Fala sobre esse recrutamento aí pra mim. Como é que ia ser? Não, eu tava lá na praça, o cara chegou lá e falou. Porque tá teu recrutamento aqui, eu vim pra cá, entendeu? Você não viu no Instagram, não? Pra mim, chegou no Instagram. Também, 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 cara. Instagram tinha. Aí você veio com uma 12 e quer virar o brabo do tipo. Exatamente, caralho. Eu queria virar o bandidão aqui, né? Mas não deu certo, né? Vocês chegaram aí, né? O que você tá cometendo? Chegaram vocês e não deu certo. Mano, eu sei que você tá levando tudo na brincadeira. Mas tem que... Você tá doido pra retirar essa 12 de sua força, viu? Mas já tirou. Já tirou, né? Já, já. Só de sua cacivel tá por dentro aí, viu? Que se fosse só o bop. Entendi, entendi. Você só o bop. Eu tinha isso. Eu tinha isso. Leio demais. Tem, tem. Quero, vem só vocês mesmo. Vem só vocês, porra. Tem que vir só o bop, porra. É, não vem só o bop. É, não adianta vir 3, 4 juntinho não, porra. Não, relaxa. Vem só 20, porra. É isso, tomara. Ah, vai que esse cara me recruta, né? Vai que o cara me recruta. Vai tá aqui, né? Você é isso. Fala aí, menor. Onde você arranjou essa 12 aí? Ah, na rua, cara. Achei na rua. Na rua? Tava andando, tinha uma 12 na rua com um monte de munição, porra. E, 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 te perguntar, te deixaram entrar com a armada aqui? É lógico, cara. É recrutamento, porra. Quem tinha arma, vinha, né? Ah, entendi. Ah, tem toda mulher que tinha. Ah, é, não sei. Alguns tem, outros não, né? Não é. Não sei, sim, sim. E a sorte só tá grande, né? Uma 12, um alto, um jeito de executar dentro. É foda, né, irmão? É isso. É, exatamente. E a resposta só tá mais? E outra coisa, você teve sorte de ter vindo assim também pra cá, né? Se não só o bop. Não, acho que vocês não vêm só bop, não, porra. Nunca vêm, não. Procede. É de maior, né, o menor? Sim, sim. De maior, né? Já responde pelo zato, então. Exatamente. Passagem, tudo? Só uma com fuga. Só uma com fuga? É. Os caras pouquerem o bodyfunk aqui. O que foi, cidadão, que você tá se aproximando? O que tá acontecendo? Bodyfunk é foda. O que ele que virou bodyfunk aqui, ele vai lá. Você vai ficar aí o tempo que for necessário pra polícia averiguar cada metro quadrado dessa favela, viu? Você vai ficar aí e vai ter paciência de esperar, viu? Porque já me revistaram, já. Eu tô... Dane-se, senhor, pra culpar o quanto essa merda. Vai pro seu lugar. Ai, que merode, velho. Deixa eu ver. Tá aí o ZPM. Aí, é foda, irmão. Aí, eu tô com ele, irmão. Vê aí. Entendi. O outro aqui tem um palhaço aqui, ô, delegado. Tem? Nas costas aqui, ó. Virei, irmão. Eu era de circo. Pega o mais ou não? Eu era de circo. Era de circo, é foda, mano. Segura, bora. Era de circo. Eu falei que você fosse só a core e tava tranquilo. Segura. Vamos lá, ué. Olha aqui do meu lado, aqui do meu ombro, aqui, ó. Ai, caralho, mano. Tá vendo? Fazer um vintinho especial pra ele. Por favor. Demagem. Vai lá pro fundo da viela, lá. Ô, ô, careca. Ele gosta de fazer graça. Ele vai ser desgraça pra lá. Os taputos ali, fi. Libera o carnaví gê, mano. A chapa esquentou. Infelizmente não deu pra correr. Maravilha. Só que o moleque não tinha nada a ver. E na favela geral se revoltou. No aluno foi o morado. Olha seu doutor. O povo unido tá sofrendo a sequela. E minha esposa ali, doutor, tá de boa? Tá tudo tranquilo lá, ué. Ah, pode crer. Pode ficar perto dela, não? Negativo. Entendi, entendi. Polícia, a gente lisa aí. Se a polícia for pra prender, prende logo, ué. Não precisa tu querer dar uma cagada, irmão. Você não tá ligado. Sai de perto aqui, vai. Tá dando de doido, porra. Tô levando ela pra onde? Pelo que eu escutei, pra levar ela pra mostrar alguma coisa. Pode crer. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Que mandado, hein? Que mandado, hein? É foda. Que mandado, hein? Entregaram. Não é, entregou. Foi informado, pô. Prossiga. Aí, faz aí, tio. Os calços. Ô, seu policia. Eu quero ir no banheiro ali, tê. Na cagada, que boteiro. No shot, antes de vir pra porra do recrutamento do crime, cê pensa antes de cometer esse ato aí. Não. A gente no shot, esse cagante inteiro. Quem? Sabe o quê? Só de cê estar desse lado da quadra aqui. Tá, deixa eu te falar. Você aqui, de cabelo verde, é você que mora com a moça lá? Exatamente. Então já acompanha aqui, vem. Bora lá, bora lá. É, ela se falou que foi. É, minha esposa, é minha esposa. Ela falou? Ela falou. E ela tem uma filha também, já tá lá também. Caralho. Seguinte. Onde é a sua casa? Ih, tem todas as casas que a gente pode morar aí, doutora. Isso aqui é comunidade, né? Então tá bom. Ela já tá levando você na sua casa lá, ela já assumiu o BO que tem lá, entendeu? Então vamos lá, se ela assumiu, vamos embora lá, a hora. Já falou o quê? Ela já falou que tem dinheiro lá e eu vou pegar esse dinheiro. É, e se tiver, pega. Se tiver, pega. Não sei. Ela já assumiu. Ela já assumiu. Deixa ela falar, a hora. Vamos seguir o que ela tá falando. Então o BO não é seu, é dela? Não faço ideia do que ela tá falando. Vamos lá dar uma olhada. Então vamos lá que você mora lá. Não sei, vamos ver. Mora lá, ela falou que mora com você. Não sei, não sei. Falou que mora com você, você falou que é sua esposa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tem a chave dessa casa aqui? O que ela tá fazendo, velho? Por que ela falou que mora aqui, velho? Não, não. Não esquece. Não parece sentido. Estranca a porta. O que você falou que mora aqui, meu Deus? Estranca, viu? Não era pra falar. Aí, destrancar, chefe. Vai. 3, 2, 1. Mantém a mão pra trás. Grappé, amor. Grappé. 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 Ah, por que você entregou esse lugar aqui? Tem arma aí dentro, não, velho? Ô, doutora, eu te falei, papo reto. Tô nesse estado, não sei nem se tem dinheiro dentro do meu barraco. Não, primeiro você falou que tinha um dinheiro lá, que era a única coisa que eu encontrei era dinheiro. Se tiver, me xaria, doutora. Essa casa mesmo, dá de crer. Tá, onde que tá? Tá ali no baúzinho ali, só o corre que eu fiz aí que eu tava passando necessidade, doutora. Fala pra mim, que cômodo. Fala. Tem aí no cômodo entrando na porta e o barraco não tem nem nada dentro, doutora. Tá na merda, papo reto. Daí tem um... Uma comandazinha aí. Mais arma. Ó, então tem arma lá, você já tá começando a mentir pra mim, certo? Eu não falei pra você que a gente ia trocar uma ideia na moral. Entendi. A gente encontrou a arma ali. Tô dando papo reto pra senhora, pô. Mas a gente encontrou a arma ali. Se você falar pra mim, você falou lá em cima que não tinha arma, certo? Agora você falou pra mim que mora com ele. O dele é seu. É meu. Deixa eu entrar lá pra tirar o papel. Certo. Então você é o outro que tá na mentira aqui. Afasta dele aqui, eu quero conversar só com ela. Afasta ele daqui. Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Tá de boa, tá de boa. Conversei ali com você na moral. Não fala nada não, fala nada não. Você quer comer um cachorro. Já descarcoetou, mas foi feio. É, mas tá bom. A Moura não precisou nem apertar demais, viu? Tá bom, tá bom. Ela falou que tinha dinheiro, ela falou que tinha arma e falou que você mora com ela. Foi fácil. É, exato, exato. Ela contou tudo. Agora, cônjuge sua é boa, hein? Fala aí, doutor. É seu ou dela? Pode falar? É meu, é tudo meu, doutor. E por que você tá metendo esse louco aí, cara? Não, ela queria entender o que ela tá falando ali, mas tá de boa. É isso. Cara, ela falou que a casa é dela, você mora com ela, tem dinheiro e arma lá dentro. Ali na sua frente ela começou a trocar o papo. Que porra de... Não, mas ela é meu mesmo, é meu mesmo. Mas não sustenta nada, porra. Que merda é essa? Caiu, acabou. Vamos assumir, não é não? Entendi, porque falou, mas tá de boa. Mas é isso. Então, ela precisou nem apertar demais, viu? Tava lá e eu... Entendi, entendi. Ah, não tomou nem a versão, não falou nada com ela. Não falou nada, ela simplesmente soltou. Falou, me leva na minha casa, que eu tenho viola lá e eu tô entregando tudo pra vocês, acabou. Entendi. Certo? Certo, acerta. Se você vai fazer a PTR, pô. Como é que tá aí? Tem algum crime organizado que opera nessa área aqui? Comanda vocês, alguma coisa? Esse aí eu já não sei, eu só moro nessa casa aí mesmo. Tá bom, mas você tinha uma 12, né, filho? Vamos trocar essa ideia. É, exatamente, pô. Tem que ficar bem seguro, esse lugar que toda hora tem bandido entrando aqui, pô. Tá bom, mas aí, aí, aí você arrumou a 12 e fica ali no barraco de prontidão. É, tá ali, entendeu? Aí eu vi um monte de gente ali. Aí falou que ia ter recrutamento, mas já aproveitei, já peguei minha 12. Já matou quantos aí com essa 12 aí? Nunca matei ninguém, não, doutor. Mas se for necessário, toma, né? Olha, eu não duvido, não. Quando você viu que a guarnição da polícia chegou, que eu tava observando... Sim. Você entendeu fácil, você não tentou... Ah, também, vem com 45 cabeças, não tem como fazer dar tiro ele sozinho, né? Eu te dou o informe, essa tá errada, hein? A gente deixou o pé médio, o pé e rápido de fora aí. Entrou só o sensível, tá? Sim, olha lá. As 30 a cabeça, tá? Esse é o sensível. Olha lá, o menorzinho. Sim. Olha lá, o menorzinho. Não, mas só tava aí, ela armada, pra fazer o que, cara? Pô, mas isso aí, mas isso aqui é o que? Que a gente age como, pô? Como é que sabe? Tá errado, não. Não tá errado. Tem que estar na favela, pô. Exato, exato. Tem que agradecer no sul. Segurou, foi muito, tá? Que tinha mais uns 30 ali, doido pra entrar, viu? Sim. Ela segurou a geral aí. Mas tá bom, eu acho que só a Core entrando tava suave. Ou o Bop, aí tá de boa. É, se fosse o Bop, talvez, vamos ver, né? Só ele tem alguma coisa que fez o Bop. É que tem que entrar a Bop, pô. A Bop isola, né? Ela é sinistra na favela, caralho? É que eu vejo no filme, caralho. Tô falando no filme, entendeu? É, tem que entrar aí, nos becos, tá ligado? O conhecimento tá aí, hein, caralho. É isso, caralho. Excelente. Aquele filme lá, vai que 5 caras entrou na favela. Porra, é isso, porra. Porra, já levaram o careca custódia lá, né? Pra ele dar o depoimento, né? Que ele falou, né? Levou o careca? Cara, não entendi o que ela falou daquela casa. Ele não precisava, não, velho. É, menor. Ela entregou a arma, é sua mesmo. É minha, é minha, porra, é minha. O menor vai assumir o B.O., é isso? É foda, velho. Falou que o dinheiro é dela, mas a arma é sua. Tá bom, é isso. Vocês tão obrigados, menor, pra ela entregar essa facilidade toda? Não, não. Só tava tentando entender, mas tá de boa. É isso aí, mesmo. Acho que ela não te ama muito, não, velho. Entender nada, irmão. Isso aí é o cano da 12 apontado nela, pô. Não, deu pra entender já, deu pra entender já. Tá de boa, gente. Tá de boa, relaxa, viu? Isso aí não vai acontecer nada, não. Você vai perder só a 12, vai pagar uma multa pior que a 12. E aí, isso tá suave. É isso, cara. É uma coisa básica. Certo? Certo. Vamos começar, então, a liberar os moradores aí, viu? Vamos lá. Caramba, um peda, hein? É, um peda, hein? É, um peda, hein? É, um peda. O Musk aqui, ó, na favela. Deu saudade agora, peda. Porra, a favela, a favela tá aqui, tá aí. A favela venceu, hein? Então é isso. Vamos trazer a viatura, Bob. Vamos segurar o seu. O menor, chega aí, fica aqui do lado. Você, você, eu vou ficar aqui. Vamos, vamos só aguardar. Nossa, velho, o Bob. Entra na favela só vocês, Bob. Só vocês, caralho. Essa cara de idiota sua, caralho. Ô, menor. Fala o papo. Vem com a mesma, acompanha aqui até a viatura. Sim, senhor. Vai. Vai, vai, vai. Ai, caralho, ó o noizinho, hein? Ó o noizinho preso. Preso pra caralho. Caralho, tá na cara que ia dar essa merda, velho. Olha, volta lá, ó. Ele tá cheio de barba aqui, ó. Ah, não, menor. Não tá aí, né? Ele não sabe de onde que é o presídio, porra. É na esquerda, aí, ó, o barba. A baliza lá, aí, hein? Ele tá aqui, ele tá aqui, viu? Você é cantor, menor? Canto pra caralho, velho. Canto um pouquinho aí, ó, menor. Qual música? Qual música, doutor? A giripoca vai piar, você sabe? Hoje a giripoca vai piar, vai. Vai piar a noite inteira, vai. Hoje eu vou andando aí. A cara acaba assim. Tô facinho, facinho. Eu não sei com esse cara, não. Você não ia mudar de vida, menor? Eu mudei, doutor. Tá vendo aí, não? Agora eu tô tendo preso aqui, ó. A diferença aí, ó. Agora tá sendo preso. Aí, ó. Novamente, né? Novamente, né? Exatamente, doutor. Tava ruim, né? Ia mudar as coisas pra melhor, porque não tava bom também. Diz que ia mudar pra melhor. Aí piorou, mas tá ruim, caralho. É, piorou. Exatamente. Parece que piorou. Tá piorando aí, ó. Dá pena máxima, você não passa. É isso, porra. Vou sair novo. É isso. Sua vida é turbulenta, dá pra tirar várias vezes. Você já é novo, porra. Então, vou sair novo, caralho. 30 anos, caralho. Vai não? É 30, 60? Ah, tá. 30, 30 daí é bom. Tá bom, porra. Ah, porra. Saí 48ão, tá ligado? É isso. Tá de boa, pô. Tá de boa. Até lá já tem foguete no Palua. Ah, pô. Palua? É, é, caralho. É tipo viagem, tá ligado? Vamos pra Lua hoje, pá. Elon Musk, né? É, Elon Musk, caralho. Órnibus espacial? É. Eu gosto do fundo do marco. Você conhece Bob Esponja? Você conhece Bob Esponja? Eu não conheço não. Como é que é ele? Bob Esponja é assim. Deixaram o menor sozinho aqui. Cadrado, 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 cadrado. Quadrado igual tua cara, mano. Tá entendendo? Bob Esponja, caça cadrado. Bob Esponja, caça cadrado. Eu vou entrar e se... Ah, pô. Quem que é o tipo que tá acabando no nariz pra falar aí? Como que você aguenta os amigos aí, ô menor? É o quê, doutor? Não, parei, doutor. Parece que só tem gente aí meio... Meio pra lá do que pra cá. Como que você aguenta... É que o pessoal é feliz, doutor. É bom fazer rir, né? Vai continuar? É bom pra rir, doutor. Mas era bom abrir um circo, menor. Você ia ganhar dinheiro, pô. É por isso que os caras tem desenho de palhaço, pô. Abrir um circo, pá, ia ganhar dinheiro. Não ia precisar mexer com coisa errada, menor. Não, pô. Mas dá mais dinheiro assim, doutor. Não, é policial, não, é policial. Qual é, qual é? Eu quero saber qual é. Não, hein, menor. Sim, pô. Aí, já tomou um, pô. E tomou outro. É massagem, é massagem. É massagem, é massagem, pô. É massagem. Toda vez que ele canta caça quadrada, eu coloco mais 10 mil de multa. Pô, é isso. Quem vive no mar, é uma caixinha. Tá fudido, irmão. Você vai falir, pô. Você vai falir, pô. Sou policial. Não fiz nada, não, viu? Foi um doido aqui, ó. Não sei nem como é que vai ser a namoral. Não quero enforcar isso. São de bordo, doutor. A esposa do senhor tá lá no interrogatório. Vai durar horas. Deixa ela falando lá, pô. Eu tô fudido, velho. Fui preso, fui caguitado. Falei. Podcast, podcast, podcast. Relacionamento tá meio turbulento. Eu falei, ele deve ter feito alguma coisa. Isso aí não tá normal, não. Acho que essa noite ele não dorme, não. Olhou todo pra alguém na tela. Alguma coisa de cheiro, tenho certeza. Ela deve tá falando porra, ele tá dando de dor essa arrombada. Pega uma amamentada aí, pega uma amamenta lá em cima lá. Tá com fome aí, menor? Você tem alimento aí? Tô de boa, tô de boa. Fala pra fazer ele aí, meu filho. Seguinte aí, meu querido. Pelo que foi falado aí, na sua residência foi encontrado uma 5x7. Foi encontrado 54 munições de pistola, 49 munições de shotgun, que é 12, 100 munições de tech 9, rifle, um rifle mk2, e um 100 munições de rifle. E também foi encontrado alguns dispositivos, que eu não sei pra que que serve esse dispositivo aqui. Entendi. Perguntamos pra sua esposa aí, quem é que assume a bronca aí, sendo que é vocês dois aí que moram juntos ali, são casados. Sim. Correto, ela falou que nenhum daquelas coisas ali eram dela, a única coisa que era dela realmente, era o que ela estava portando, que seria aquele fuzil e aquelas munições. Correto. Tranquilo. E o restante aí, se não era dela, com certeza era do senhor, correto? Deve ser, né, doutor? Deve ser não, deve ser não. É, né, filho? Deve ser, doutor. Porque se vocês moram juntos, se não é dela, é seu, com certeza. É, deve ser isso aí, deve ser. Então tá bom, maravilha. Então é o seguinte, como ela passou o bel pra você, tu vai estar assumindo aí toda essa bronca aí, fora o que você estava portando, que é uma shotgun, né? Você estava com uma 12 de alto calibre aí e mais algumas munições, correto. Bora, explicação facial. Caraca, tá papo aí, irmão, calma aí, doutor. Não dá pra ouvir nada, doutor. Não dá pra ouvir nada, doutor. Mas é, o doutor falou pra ele cantar aqui. O doutor mandou ver. Então, doutor, a gente mora naquela casa ali, né, doutor, que você viu, né? Ah, não, vocês moram ali, eu já estou ciente. Exato. Eu quero saber o que vocês estavam fazendo ali na hora e armado. Então, a gente desceu ali e ficou ali, doutor, armado, é isso. Só aí, só, ninguém, é a casa da mãe Joana, aquela pavela, entra com qualquer um armado. Eu acho que sim. Qualquer morador pode andar de fuzil. Eu acho que sim, doutor. Ah, é? Vou jogar bola, vou jogar bola. Tirar o que de mim? Vocês arranjaram de onde esses armamentos todos aí? Ah, doutor, não sei. Ficou com qualquer pessoa aí na rua, doutor. Ah, é? Com qualquer pessoa vocês comprarem, então. É. Não sabe de quem que foi, nada. Eu não sei, doutor. Acho, acho no chão. Tá certo. Tá engraçado, né? Tá certo, doutor. Maravilha. Atirar o que, doutor? Tira nada, não. Só guarda um pouquinho que eu vou pedir pra alguém tá fazendo a picha, tá? Positivo, doutor. Transporte de presos. Caralho, esse aqui é sinistro, hein, velho. Aí sim, hein, doutor. Positivo. Caralho, esse carrinho aqui é doidinho, hein? Aí sim. Sim, dá pra ver por dentro. Caralho, dá pra ver porra nenhuma, doidão. Só tem parede cinza, né, velho. É lógico, né? O White é o caralho. Esse idiota aqui, ele tentou fugir, velho. O cara veio à porta. E ele começou a correr. Ah, porra. O moleque na Tracorre quebrando o braço. Uhum, uhum. Caralho, você tá falando ainda, irmão? Uhum, uhum. Deve ter tomado uma surra ali, velho. Uhum, uhum. Uhum, uhum. Deve ter tomado... Deve ter tomado uma surra ali, velho. Ah, tá falando mais? Pô, pode chamar ele de... Assadinho. Assadinho gaúcho. Não, chama ele de vagalume agora. Assadinho gaúcho. Vagalume é foda, hein, velho. Chama ele de vagalume. Deu ruim pra tudo, doidão. Uhum. Florinho. Que que fizeram com o outro, irmão? O cara tua língua? Uhum. Que 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 tá? Uhum, uhum. O que, irmão? Guerreiro, averigua aquela esquina ali que tinha um cara de moto parado na esquina ali, ó. Isso aí mesmo. O cara parou lá na frente, lá, olhando. Lá na frente também tinha outra moto, lá na frente. Que merda é essa aí, menor? O que? Porra de movimentação é essa aqui na sua prisão. Ah, certo. Fala comigo? É, que que tá acontecendo aqui? Não dá pra ver nada aqui, porra. Não, tô te perguntando. Movimentação, o senhor é um cara famoso, conhecido. Não, não, senhor. Não? Não é pra mim isso, não. Imaginal, influência. Certo, vamos lá, vamos lá, guerreiro. Tá faltando alguma coisa? Segue quem segue aí, a guerreira. Vai comigo. Vamos. Olha pra você ver como é que a gente tem isso na sua vida inteira. Ela falou que quer ter filho, que já tem os planos dela, que você focou caixa junto. Meu Deus, mas eu sei tudo sua vida, menor. Sem nem ter perguntado, hein. Não é foda. Vamos lá fazer um livro. Agora a gente sabe que você tem uma filha de consideração ali, que tem um namoradinho, que não é da comunidade. Olha pra você ver. Agora a gente já sabe da sua vida inteira. Quem mais aí, Gaúcho? Vamos dar o choque emocional, né, que tá precisando. É, ela tava falando aqui, vocês só falam disso todo dia, de ter o filho de vocês. É, vocês querem ter um filho junto aí, já procuraram até o hospital aí. É isso. Sabendo que o Menor tava tomando melzinho do amor. Aí, ó. Lib de gel também, foi encomendado pela Amazon. Aí, quem passou tudo aí. Aí, é foda. Ah, caralho, velho. Não tem de nada até agora. Ele tá em choque, velho. Ele tá em choque, ó. Ô, Cory. Ele tá em choque que a casa dele caiu de composta. Na primeira vez que tromba com nós, a casa dele caiu. Nem precisava, mas tá de boa. Não, mas assim, tranquilo. Tinha mais fuzil em casa, tinha... Caramba, sem condição nenhuma. Cara, melhor ter falado outra coisa do que ter falado daquela casa, mas tá de boa. Ó, deixa eu te falar. A Moura, ela tem um ato de pessoa agível. Ela é boa nisso. Falei que... É, não tem nada não, Dudu. Só entender o que aconteceu, mas tá de boa. Você vai ter um tempinho aí, certo? É. Tô preocupado com o seu braço, tá quebrado aí. Esse braço seu tá meio torto. Quebrou o braço, não, né? Não, não, não. Seu braço tá meio torto aí, eu tô preocupado. É o braço que eu mais uso, Dudu. O que é isso, cara? Caralho, é isso? Fechou aqui, deixou só, vou mandar pro carcereiro aqui. Agora é o seguinte, você ganha 10 menos aí, calma aí, só esse form. Você ganha 10 meses menos de cadeia, só você der um reto. Mas bem dado naquele menino, chato. Fala pro fodelegado que mandou. Ah, dou até 30. No meio da cara. Aí, aí, ó. Você aí, ó. Sua mulher tá procurando você aí, viu? Hum? Sua mulher tá procurando você. Pode ir, quer ver? Tô vendo, né? Fala, é. Se tem algum contato, eu tenho o celular aqui, cara. Eles não pegaram. Tá de boa, irmão. Tem como sair daqui, eu tenho muita polícia, irmão. Faz sentido. Sim, sim. Cara, eu não sei por que as polícias cobravam comigo, eu não fiz nada. Você tentou fugir de dentro da cadeia, porra? Ah, eu falei pra eles, eu só queria respirar, né? Tava passando mal. Entendi. Deram 60 meses pra você, foi? É. Na verdade, não. Calma aí, calma aí, calma aí. Porra, mas isso aqui não é porque coisa não, tá ligado? É porque a gente falou que ia diminuir 10 meses, tá ligado? Que dá um soco. Ah, pode crer, pode crer. Ah, tá ligado, tá ligado? Ah, entendeu, viu? Ah, porra. Acho que eu vou pedir mais food, viu? Aqui dentro da cadeia. Será que eles entregam? Tenta pedir aí, irmão. Para tudo, sou eu que estou tocando no rádio, ele vai ver no seu comentário, se você gostou não. Aí, vou fazer aqui uma academiazinha, né? Aproveitar, né? Já que tá preso, né? A gente tem que crescer, caralho. Tem que crescer, então tem que fazer umas academias aqui, tio. Vai ficar de boa, tranquilão. Fala. E o recrutamento vai continuar, cara? Só quando eles saem da cadeia, né, irmão? Faz sentido. É, caralho. Vocês me dão uma carona? Caramba, do que? Eu tô a pé, irmão. Ah, então... Você não vai a pé junto? Ah, tem que fazer, né? Que chinelinho feio é esse, doidão? Que chidão, mano? É, então, você tá vendo? Isso aqui é esculacho. Isso aqui, pô, é essa, cara. Isso aqui é esculacho, cara. Sandalinha de Jesus, mano. É. Aí é foda, hein? E aí? E aí? Hum. Ué, é assim que tu fala comigo desde quando? Não, eu quero entender aí o que você fez. O que eu fiz? Salvei a nossa pele. Hum, como? Como? Como entregou a nossa casa com as armas? Não entendi ainda, vai lá. Em primeiro lugar, não fazia ideia que tinha um fuzil lá dentro de casa. Hum. Pensa. Tá? Hum. A gente tava no meio do campo com uma galera, os únicos armados de fuzil, no meio da nossa favela. Não tinha como a gente sair impune, era óbvio que a gente era alguém de lá. Entendi, entendi. Tem um fato. Ah. Eu ia bater biela com os polícias pra eles interrogar nós e sair como uma dúvida de lá, se a gente é ou não é alguém. Eu joguei como se fosse de morador, pô. Falei pra ele que a gente morava lá sim, que a gente fazia um trampo na cidade de roubar a caixa, fez coisa errada mesmo, assumiu o B.O. que tinha rodado por isso. E inventei uma história louca, mano. Falei que a gente chegou no Rio de Janeiro, não tinha nada. A gente resolveu roubar um carro pra fazer os corre aí. E a gente roubou o carro de alguém importante, tá ligado? E que acharam nós com esse carro, levaram nós com o beco, amassaram nós na porrada e falaram que a gente ia morrer. Aí, a partir dessa história aí, a gente foi atrás de desenrolar uma arma pra se defender, porque a gente tava sendo jurado de morte. Conseguimos esse fuzil, entramos em contato com alguém daquela favela lá, pedimos moradia, pagamos adiantado e explicamos pro frente que a gente precisava andar armado, porque a gente tava correndo risco de vida. E, a princípio, eles caíram feito patinho, pô. Tem certeza? Então, cara, pelo que deu pra ouvir, assim, o que eles estavam conversando enquanto estavam me interrogando e o mimimi deles, sim. Ao que tudo indica, eles não fazem ideia quem é chefe de lá, eles não fazem ideia quem eu sou, quem tu é. Mas pensa comigo. Tinha 15 caras lá. Sim. A gente anunciou que ia ter um recrutamento. Sim. Tinha 15 caras sem camisa e de chinelo. Só nós dois armados. Tu acha realmente que os caras não vão desconfiar que nós é o dono dali? Tá. Agora pensa comigo. Tinha 15 caras sem camisa, só nós dois armados no recrutamento. É melhor eles terem certeza de alguma história do que ter a dúvida de outro. Foi isso que eu pensei. Inclusive, eles me perguntaram. Por que teu marido tá só de bermuda e chinelo igual os outros? Eu falei, oxe, porque a gente tá no recrutamento, assim como foi informado. Ele também veio de bermuda e chinelo, como pediram. Eu achei que na hora que tu chegasse no nosso barraco, tu ia meio que entender. Eles não deixaram eu tentar te mostrar nenhum sinal. Na minha cabeça, eu falei, deve ter pressionado muito ela, ela teve que soltar alguma coisa. A minha intenção foi, desde o começo, cooperar. Porque, tipo, eu pensei assim, mano, se eu cooperar pra caramba com eles, eles vão pensar, cara, se essa mina fosse alguma coisa da favela, ela não ia cooperar desse jeito. E, tipo, eu pensei que eles iam imaginar que, tipo, o dono da favela não ia ter um barraco lá embaixo. Eu só tava meio puto que você entregou uma casa que tinha arma, mas você não sabia que tinha arma lá, né? Então, minha vida, em primeiro lugar, tu tá muito errado de tá puto comigo. Começa por aí. Não, eu tava puto que você entregou uma casa que tava com arma. Então, esse é o ponto. Eu imaginei que a gente só tinha uma favela lá dentro. É, então. É, isso que eu falei pros coxas. Isso que eu não tava entendendo. Vão ser só bala de fuzil, que é o meu fuzil, e alguma merreca de dinheiro sujo, que foi pelo caixa que nós roubou, que a gente já pagou por esse crime aí ainda, eu falei pra eles. O ponto foi tudo isso? É, quando eu vi que você informou que ali que a gente morava, eu na minha cabeça, puta que parou, lá dentro tem arma e os caralho, que que eu não tô fazendo? Eu não tava entendendo nem nada. Não, eu só queria tirar o que eu ia fazer. tirar o foco da gente, só isso, só tirar o foco. Entendi. Eu pensei em negar de primeiro momento. Eu só neguei, eu só fiquei negando, negando. Aí, do nada, ele me levou na frente da porta, falou que você tinha entregado tudo. Falei, que porra é essa? O que que tá acontecendo que ela tá entregando? Não, eu não entreguei nada. É lógico, eles começaram a entrar na cabeça, entendeu? Exatamente. Eles tentaram me colocar contra tu também. Eles tentaram falar que tu não queria falar nada, que o bagulho ia pesar pra tu, que tu tinha alguma coisa. Eu falei, não, mano, ele é meu marido, não tem nada não. Ele mora comigo, a gente tem B.O. de pista. A vida é difícil. Comecei a inventar a maior história triste. Falei, até que eu queria ficar grávida, que eu não queria mais ser dessa vida, etc e tal. Aí, tipo, eles um falavam pro outro, Falei, é, ela deve ser moradora, porque não tá, não tá, como é que é, tá falando, tá cooperando, etc e tal. E a gente não planejou nada caso tivesse uma invasão, é meio complicado de saber o que vai ser. Não, mas era pra imaginar, né, que a gente divulgou a parada no Instagram, né? Mas então, vida, de verdade, nunca achei que eles iam brotar lá, eu achei que ia ter polícia assim, pra pegar. Mano, é que no meu ponto de vista, também, essa parada de invasão naquele momento é burrice do policial, na minha cabeça. Por quê? Porque se eles tivessem colocado um infiltrado, eles já iam começar a saber quem tava de frente, quem dava ordem, etc e tal. Exatamente, eu também achei que ia ter um ali entre nós, mas acho que tinha, mas... Eu achei que eles iam deixar ser infiltrado, né? Ah, mas também a ideia de Jericho de anunciar no Instagram, né? Então, né, foi como eu falei pra policial, o chefe que fez essa parada aí deve ser no mínimo uma mula, porque... É, né, é só o chefe que teve a ideia, né? É, lógico que é, né? Ó, e a gente tentou fazer uma comunidade pacificada, pelo jeito não vai dar? Então, né. Tá bom, agora é só acumprir a nossa peninha aí. Eu tô pensando em outra coisa. Fala. E se todo esse rolê da polícia for uma jogada pra nós se separar? Eles já sabem que a gente é frente e eles acham que nós separados ficamos fracos. E daí eles botaram tu contra eu e eu contra tu. Pra eu achar que tu é uma mula e tu achar que eu sou uma mula e a gente brigar... Não precisava de botar um contra o outro pra falar isso? Você é uma mula? Ó, viu? Tá dando certo. Tá, 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 acertaço, né? Sim. Sim, sim. Esse plano aí vai dar errado sempre, né? Qual o plano? Esse aí que você falou. Do divórcio? Não, acho que não. Tá vendo? É uma mula, mas não dá, velho. Eu te amo, não tem como. Mesmo que a gente perca tudo, velho. Na cadeia, na riqueza e na pobreza. Exatamente. Na favela e no presídio. Até que um fuzil não separe, né? Sim. Exatamente. Mas eu tô falando sério. Tu entendeu o que eu falei ou tu... Entendi, eu entendi, eu entendi. É porque em real eu achei que era a melhor alternativa. Sim, sim. Te amo, tá? Eu te amo também. Vamos lá. Vamos sair daqui. Ora, por onde? Por onde? Aqui, ó. O mano me falou que era por aqui. Era aí? Nossa, se o mano tiver me mentindo eu vou caçar ele. Que eu já tô boladona. Tô voltando às origens já. Olha aqui, ó. Ó, na moral, dá o papo da real, tio. Quando tu anda assim, parece que tu tá... Querendo dar uma cagada, ligado? O que disse que era pra andar assim? É porque eu gosto de rir, velho. É? Então eu vou te falar uma coisa, então. Tu tá preparado? Ih, caralho. Então por que eu falo isso, vai? Presta bem atenção nas minhas palavras. Tá, vai. Se eu descruzar esse braço, presta atenção do que tu tá escolhendo pra tua vida. Tá, vai. Se eu descruzar esse braço e andar em direção àquela escada pra tentar dar fuga desse presídio, a tua mulher psico voltou ativa. Se eu mudar o meu jeito de andar no meu primeiro passo, tu já pegou a visão. Ih, caralho. Eita, porra, hein? Agora sim. O bagulho vai ser diferente. Agora a bala vai comer, hein? É? Agora eu quero contratar. Eu quero contratar. Eu quero botar pra farmar. Eu quero botar olheiro. Eu quero botar guarda. Eu quero botar a porra toda. Isso aí foi bom, tá vendo? A gente conseguiu ver todos os erros que tem, entendeu? Então a gente tem que botar... Por que você tá rindo? Desculpa, eu fiquei nervosa e eu rio. Bolado. A bolada, caralho? Sim. É isso. É isso que eu quero, porra. Aí, calma, 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 calma. Se eu estiver aqui, vou dar um mata-leão nele, calma. Deixa eu ver se ele tá dormindo. Cuidado o barito, cuidado o barito. Sim, sim. Vou dar um mata-leão nele aqui, calma. Tem ninguém, tem ninguém, tem ninguém, tem ninguém. Vem, vem. Ô, calma aí. Eu tenho garrafa vazia. Ah, tu tá de sacanagem. Puta, eu também tenho. Eu vou aproveitar, caralho. Na meio da rodovia não é uma boa ideia, não. Mas atravessa, vem. Boa, boa. Bate o rádio, bate o rádio. Que é pecopom? Alguém não escuta? Curizada, é o seguinte, a gente conseguiu prender fuga aqui, mano. Alguém tem que buscar nós.